Fica amor, o vovô não lhe já vou Fica assunto que contigo o homem amarrou Vou ter o cheiro, o teu sabor me atrai Só não é bom, quando você diz que vai embora Pode me bailar, venha dançar no sol de corpo Pode mais ter você comigo, amor meu Vou te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom, quando você diz que vai embora Que delícia! Fica amor, o vovô não diz o vovô Fica assunto que contigo o homem amarrou Vou ter o cheiro, o teu sabor me atrai Só não é bom, quando você diz que vai embora Pode me bailar, venha dançar no sol de corpo Pode mais ter você comigo, amor meu Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom, quando você diz que vai embora Que delícia! Na casa cai Você vai se relacionar Todo mundo vai dançar Entra nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É o brasileiro A nação da multidão Emilexu Emilexu Vai dançar Vai dançar Emilexu Emilexu Vai dançar Vai dançar Emilexu Emilexu Vai dançar Vai dançar Você vai se relacionar Todo mundo vai dançar Todo mundo vai dançar Entra nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Acelera o coração Emilexu 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 Vai dançar Vai dançar Emilexu 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 E boi, e boi, e boi, e boi, e boi Essa lá do mato Essa lá das primas E tá lá do lugar Aquele beijo bom O cheiro gostoso Eu te sento no lugar Aquele beijo bom Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Estou dando as primas E trala do cuar Aquele beijo bom É cheiro gostoso É cheiro gatun Ouvida do manto É boi, é boi, é boi, é boi É boi, é boi, é boi, é boi Chama a música roceira Oh, de saudade Oh, de si, meu coração Que não me deixa te esquecer Que eu entre em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se tô me apegando, aí você me liga Só pra bagunça minha vida, isso sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã, aqui nesta cama fazendo merda Trocando quem presta pro quem não presta Trocando quem presta pro quem não presta Cinco da manhã, aqui nesta cama fazendo merda Trocando quem presta pro quem não presta Trocando quem presta pro quem não presta Oh, de si, meu coração Que não me deixa te esquecer Que eu entre em outra relação Só pra fazer você sofrer Se tô me apegando, aí você me liga Só pra bagunça minha vida, isso sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã, aqui nesta cama fazendo merda Trocando quem presta pro quem não presta 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 Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Ao em que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja o cara foda e te faça feliz Porque eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver o teu sorriso mesmo não estando por perto Saber ir embora também é provar de amor Nosso estar não fica, mas a gente acabou Tomara que eu te levei pra viajar Lá pra torre e aí fã de você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Tomara que eu te levei pra viajar Lá pra torre e aí fã de você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Amiga Tome amor Brasileiro Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que eles te julgaram Que eles te julgaram a falta e te façam feliz Porque eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver o teu sorriso mesmo não estando por perto Saber ir embora também é prova de amor Nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ela te levei pra viajar Lá pra torre e aí fã de você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te levei pra jantar naquele restaurante Te levei pra jantar naquele restaurante caro Comara que ela te levei pra viajar Lá pra torre e aí fã de você sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te levei pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo É uma senhora do Brasil Brasileiro Eu acho brasileiro Os corações apaixonando Falando de amor Vai galorela Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Tá do outro lado a saudade e a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha mãe queria só se acabar na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você e agora Eu tô sendo solteiro Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Será mais doce ou bagaceira É o mais seguro do Brasil Vai brasileiro Vai brasileiro Jorion É nóis Isso que é linda Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas do outro lado a saudade e a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha mãe queria só se acabar na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você e agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas da sua bagaceira É o mais seguro do Brasil Vai brasileiro Vai brasileiro É pra baixinar seu coração, bebê Agora esse garagem Agora esse garagem Eu tô na bagaceira É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance Escuta o coração Por favor não me larga não O brasileiro Escrevi o seu nome Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Porque ainda tem paixão Dá outra chance Escuta o coração Escuta o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance Escuta o coração Por favor não me larga Por favor não me larga não O brasileiro É o mais seguro do Brasil Eu tô na bagaceira 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 O meu tecado falta um pouco pra falar Quando o meu tecado toca a gente bota pra adorar O meu tecado falta um pouco pra falar Quando o meu tecado toca a gente bota pra adorar Quando o meu tecado toca Ninguém sabe o que ele tem Quem tá sobrençoado O meu tecado falta um pouco pra falar Quando o meu tecado toca a gente bota pra adorar Quando o meu tecado toca a gente bota pra adorar Quando o meu tecado toca Ninguém sabe o que ele tem Quem tá sobrençoado E o meu tecado falta um pouco pra falar O meu tecado falta um pouco pra adorar Chama o meu tecado falta um pouco pra falar Quando o meu tecado toca a gente bota pra adorar Quando o meu tecado toca a gente bota pra adorar E o meu tecado falta um pouco pra adorar E o meu tecado falta um pouco pra adorar Manda caro, falta pouco pra falar Quando eu tô quente, bota pra atorar Manda caro, chão Quando eu tô quente, bota pra atorar Bora, gastosinha! Vai, vai! Negócio pra dançar, cê é novo Aqui, boxe meu calo, te frau Chão! A mulherada gosta de folia, de noite, de dia, não quer mais parar Eu ponto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar A mulherada gosta de folia, de noite, de dia, não quer mais parar Eu ponto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar É sangue comigo, vai ter que me dar É beber comigo, vai ter que me dar Nem que seja um beijinho pra me consolar Entrou no meu carro, vai ter que me dar É sangue comigo, vai ter que me dar É beber comigo, vai ter que me dar E que seja um beijinho pra me consolar A mulherada gosta de folia, de noite, de dia, não quer mais parar Eu ponto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar A mulherada gosta de folia, de noite, de dia, não quer mais parar Eu ponto pra dentro, vou logo avisar Entrou no meu carro, vai ter que me dar Entrou no meu carro, vai ter que me dar É sangue comigo, vai ter que me dar Quem quiser te pediu pra me consolar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 vamos cima Galopa, galopa, aí sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 vamos cima Galopa, galopa, aí sente o clima Você vai voltar no meu jumentinho Bem devagarinho, se você gostar Aí você vai voltar, vai sentar de novo E mostrar pro povo E sabe galopa Eu quero ver você montar no meu jumento Galopa, 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 vamos cima Galopa, galopa, aí sente o clima Galopa, 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 vamos cima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, 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 é possível Galopa, 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 aí sente o clima Galopa, 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 vamos cima Galopa, galopa, sente o clima Você vai montar no meu juventinho Bem devagarinho, se você gostar Aí você vai montar, vai sentar de novo E mostrar pro povo, sabe galopa Eu quero ver você montar no meu juventinho Eu quero ver você fazendo o movimento Galopa, 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 pra cima Galopa, galopa, sente o clima Eu quero ver você montar no meu juventinho Eu quero ver você fazendo o movimento Galopa, 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 pra cima Galopa, galopa, sente o clima Vamos lá, vamos, vamos Avivou Ação, papai Ação, papai Eu vou passar com o lírio Pra ficar com a vista boa, irmão Eu vou passar com o lírio Só pra ver o nega boa Oh, 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 oh Que now, Bo-o-o, Bo-o-o, Bo-o-o-o, Negra Doce Boa, Bo-o-o, Bo-o-o, Boobo Vista boa, irmão Eu vou passar goleiro Só pra ver, nega boa Bo, 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 bo Onde chupou Bo, 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 bo Ui, mas nega boa Bo, 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 bo Quem nega boa Bo, 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 bo Ei, quem nega boa Aqui só tem gostosa Pra você que não percebeu, meu irmão Eu vou passar goleiro Só pra ver, nega boa Bo, 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 bo Onde chupou Bo, 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 bo Química boa Bo, 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 bo Químura boa Bo, 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 bo Química boa Onde chupou Brasil Onde chupou Onde chupou Onde chupou Onde chupou Onde chupou Onde chupou Onde chuprou Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Prefiro te deixar fugir na hora errada Entenda a melhor saída Tira você da minha vida Dá a fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Dá a fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Prefiro te deixar fugir na hora errada Entenda a melhor saída Tira você da minha vida Dá a fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Dá a fim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Me dá a fim de um romance, me dá 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 um Relaxa, felizmente, acontece Segue a vida, esquece Não tem pra que ter estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa, eu vou Tem que dizer Se acabou, não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou, não era Não era Nunca foi amor Relaxa, felizmente, acontece Segue a vida, esquece Não tem pra que ter estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer Não vou fazer você sofrer Nunca foi amor Nunca foi amor Final de semana tem Nós vamos para um bolão Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Eu e cascar de bala Derrubar o bolão Nós não perdemos Eu e cascar de bala Nós não perdemos Eu e cascar de bala Nós não perdemos Nós não perdemos A queijada Tira de semana tem, nós vamos para o balão Eu e casca de bala, derrubaram o bom no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada A maquininha tudo beba, já tudo entreiado Só dá eu e meu parceiro, eu e casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Só não perde a vaquejada, não perde a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Não perde a vaquejada, não perde a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Não perde a vaquejada, não perde a vaquejada Eu e eu e casca de bala Ei, menininha, cê tá tomando uma cachaça? Vem com o Dio Ima Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando E agora no volume 7 O meu erro foi me apaixonar por você Mulher que não presta, só faz o cara sofrer Siga a sua vida Pode me esquecer Povo me deu conselho E eu não quis nem saber Pior cego é aquele Que finge que não vê Faça o que for Melhor pra você Melhor pra você Que vida de rapariga Léo Bahia O bancadão suingado Pra vocês Mais uma vez com o trem bala carregado de paixão Isso é Léo Bahia no volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Léo Bahia O bancadão suingado E aqui vai o meu abraço pra galera da divulgação Alô GKCD Portal da divulgação oficial Espero que os da mídia divulgação Simbora se vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas No meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Por que você não vem pra me aquecer E matar a saudade que eu sinto de você Pois parece que tem no meu coração Um mar de sentimentos que não sacanão Às vezes Chama bem! Uh! Yeah, yeah! Hoje eu vi Hoje eu vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser teu Tá tão linda Gostosa Sorrindo E charmosa E deu dó Ai Tchau Tchau